Quem diria que o Homem-Aranha seria preso um dia, hein? Um rapaz que escalava pilares e muros pra assaltar finalmente está na cadeia. Simone Munhoz. Não foi fácil, mas finalmente o Homem-Aranha foi derrotado. Isso mesmo. O Walter Alexandre da Silva, de 34 anos, foi preso em São José dos Pinhais. Ele estava foragido desde janeiro desse ano. A especialidade dele, você já imagina, né? Escalar prédios e furtar objetos de valor. Ele fala sobre os desafios dessa longa carreira no crime. Afinal, já são mais de 20 anos de experiência. O mais alto que eu subi foi o 28º. Eu desço até com 15 quilos, 16 quilos nas costas. Eu desço. Duas, três de divisão, eu desço de boa. Em junho de 2012, o Alexandre foi preso em Curitiba. Ele escalou um prédio no bairro Água Verde e invadiu quatro apartamentos. Ele explica que desde que fugiu, estava trabalhando. Mas nessas imagens divulgadas pela polícia, a gente vê o Homem-Aranha em ação. Ele escalou esse prédio em São José dos Pinhais no mês de abril. A audácia e a destreza impressionam. Ele é amplamente conhecido no cenário policial. Ousadia, uma audácia, uma destreza. Ele com muita habilidade, escala prédios, adentra nesses apartamentos. E as pessoas que moram em prédios muitas vezes acreditam que estão livres, que são impunes, que criminosos não chegarão. E ele é uma prova de que isso pode acontecer. Subtrai televisores, objetos pesados e tudo isso para o lado externo do prédio. A audácia do Homem-Aranha não termina por aí. Ele também coleciona fugas do sistema prisional. Ele já escapou da prisão seis vezes. Bem, agora a gente sabe, está tudo tranquilo. Ele está ali dentro da delegacia de São José dos Pinhais. E ele me falou que está de boa, que dessa vez ele vai cumprir a pena que hoje é de 29 anos de reclusão. Bem, mas é bom a gente ficar esperto, né? Vilão que é vilão, não desiste nunca. Não, é que andavam os caras reclusando o meu nome, roubando. Daí me deu uma loucura, porque eu sou fã do cara. Mas não quero mais, não quero mais. É por...